Talvez você seja a Suprema, porque o jeito que entrou na cabeça dela, só vi a Fiona fazer isso. A Fiona não sabe de nada. Então você é uma ótima Suprema. Ouvi uma coisa. É, você sempre ouve alguma coisa. A Fiona não sabe de nada. O que está fazendo? Ouvi ele chorar. Isso é impossível, esse armário estava... Você é clarividente. Você roubou esse bebê para matá-lo. Você não sabe do que está falando. Me dá ele aqui. Vai se catar. Eu sou a próxima Suprema. Eu acabei de matar a vizinha com os meus poderes, tá legal? E agora eu vou acabar com você. O que está acontecendo aqui? Ah! Ela disse que é a próxima Suprema. Disse que acabou de matar a vizinha. Que ótimo. Que ótimo. Agora temos mais policiais atrás de nós. De quem é esse bebê? É meu. Olha a cor da pele dele. Ela roubou. E vai matá-lo. Essa garota não tem limite. Nen, entregue esse bebê para ela. Ou vou te obrigar. Sai daqui. Vocês têm sangue nas mãos. As duas. Essa garota é perigosa. É mesmo. De quem é essa criança? Me fala. Todo ano os pedidos vão piorando. Mas você vai conseguir. Não. Não chegamos a um acordo. Eu mal consigo lembrar do rosto do meu bebê. Quando eu olho para essa criança, sinto como se fosse minha. Mas ele está vindo. Ele precisa da alma de um inocente. Talvez... A gente possa... Matar dois coelhos com uma cajotada só. Eu nunca pensei que eu achei isso tão forte. porra de lutar. Porra de lutar, você não é a única puxa a morrer afogada. Eu fui bem claro. Sem substituições. Papa, você me pediu uma alma. Papa, você me pediu uma alma e eu estou te dando uma. Você devia me dar uma inocente. Ela é inocente? Quase inocente. Ela matou a vizinha, mas aquela mulher merecia. Por favor, Papa. Leve na esportiva. Vocês duas, juntas... Muitos problemas. Venha, Criança. Vou ter que usar essa roupa por toda a eternidade? Não mesmo. Você descobrirá que o outro lado tem várias coisas para uma menina como você. Qualquer lugar é melhor do que esse.